Olá, sou Maria Salete Freitas da Silva, coordenadora do Polo UAB Feira de Santana. Vou fazer uma breve explanação sobre o verbete educação à distância. Numa acepção mais ampla, a educação à distância pode ser definida como uma modalidade de educação, também conhecida pela sigla EAD no feminino. Conforme Ruiz, 2009, modalidade é um substantivo feminino que significa tipo, aspecto ou feição diversa que podem ter as coisas, isto é, modalidade é relativa ao modo particular porque se deve executar ou cumprir algo. No contexto educacional, modalidades são modos ou tipos de configuração para o ensino-aprendizagem, formas de organização administrativa, técnica, logística e pedagógica da educação. Além da educação presencial, que pode ser considerada a modalidade mãe das outras, existem sete modalidades de ensino-aprendizagem. Visando atender a públicos específicos, a legislação brasileira, baseando-se na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDB, Lei nº 9.394, de 1996, prevê que o processo de ensino-aprendizagem pode ser organizado como educação de jovens e adultos, EJA, educação especial, educação profissional e tecnológica, educação escolar do campo, educação escolar indígena, educação escolar quilombola e educação à distância, EAD. Assim, a educação à distância é um modo específico de organizar o ensino-aprendizagem e, sendo uma modalidade, deve ser tratada no feminino como a educação e não o ensino à distância.